Aqui no canal já mostrei uma forma bem tradicional de fazer pé de moleque E neste vídeo eu quero te mostrar uma outra delícia da mesma família Pé de moça Você conhece? Vamos aprender? Bora para a cozinha? Para este preparo nós vamos precisar de amendoim torrado, açúcar cristal, água, manteiga, leite condensado, creme de leite e uma pitadinha de sal As quantidades estão lá na descrição do vídeo Eu sei que quando eu colocar o pé de moça para esfriar ele não vai ocupar a assadeira inteira Então enrolei o pano de prato, coloquei aqui e deixei um espaço quadrado, aproximadamente 20 por 20 centímetros Cortei as pontas do papel manteiga, untei o fundo com óleo, pode ser manteiga também Coloquei o papel e vou untar um pouco mais, só por segurança Já vai ficar pronto para usar Para fazer o preparo, escolhi esta panela mais larga, só para facilitar acertar o ponto Já coloquei o açúcar, vou acrescentar a água bem no meio E agora eu vou ligar E vai dissolvendo o açúcar, caramelizando, até ficar com uma cor muito bonita Tome cuidado, deixe o açúcar caramelizar totalmente antes de entrar com os outros ingredientes Mas não deixe ficar muito escuro, pois o açúcar vai continuar cozinhando e o preparo pode ficar amargo Nós não queremos isso Assim que atingir essa cor de caramelo bem bonita, posso entrar com a manteiga e com o amendoim E misturar bem Posso entrar com o leite condensado, com o creme de leite e uma pitadinha de sal para equilibrar o dursor E agora o processo é o mesmo de um brigadeiro Fogo baixo, vai misturando, vai reduzindo até soltar do fundo da panela E ainda falta um tempinho Continuei mexendo sempre A massa já está com outra aparência, já está quase no ponto Mas ainda tem que cozinhar um pouco Veja que ela volta com muita rapidez Tem que ter resistência Mais algum tempo cozinhando e reduzindo, eu tenho a resistência que eu quero É só passar a ponta da espátula, que ele demora um pouco a voltar Está no ponto correto Já posso desligar e transferir para a assadeira que eu preparei lá no início Como ainda está quente, eu consigo acertar a altura e deixar mais liso por cima E para eu conseguir cortar, eu tenho que deixar esfriar totalmente O que vai gastar de 4 a 5 horas E não pode ser na geladeira, tem que ser a temperatura ambiente Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se no canal Nando na Cozinha Curta, compartilhe e clique no sininho Para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui O pé de moça já está a temperatura ambiente Já firmou bem, mas ainda está cremoso Como deve ser Já posso cortar E para isso, vou marcar primeiro Primeiro uma linha na metade E cada metade também na metade E vou fazer o mesmo no outro sentido Assim eu tenho os pedaços praticamente do mesmo tamanho Para cortar, é só apertar a faca Assim o corte fica bem melhor E para dar um belo acabamento, é só passar cada pedaço no açúcar Dá até para servir o doce sem passar o açúcar em volta Mas eu acho que este acabamento faz toda a diferença Eu gosto de passar no açúcar cristal Que também dá uma textura Mas se você quiser, pode passar no açúcar refinado E está pronto para servir Vou fazer com o restante Veja lá na foto final como ficam bem bonitos Esta é mais uma opção deliciosa com amendoim Para as suas peças de junho Prepare aí e comemore bastante Até a próxima